Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Luz, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje é a Alânios Game Show aqui com você. Exatamente, rapaz, Alânios dos eventos aqui comigo, porque nós temos que falar sobre um vazamento da Tóquio Game Show aí relacionado a Capcom e aproveitar poder falar desse evento delicioso também, que chega no fim do mês aí e promete algumas atrações bem legais pra nós, entendeu? Então a gente vai passar aqui pelas datas, as empresas que irão participar e também esse vazamento sobre a Capcom aí que mostra que eles devem apresentar lá pra gente. Então deixe seu like aí, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se não recebem os nossos vídeos e não se esqueçam do nosso link no comentário fixado, pode acessar lá a ProPlay Energy e comprar os produtos deles lá, energético em pó, coqueteleira, boné, tudo com 20% de desconto com o nosso cupom MEIALUA20. Então acessa aí embaixo, compra lá e assim que chegar pra vocês, marquem eu e o Alanis nas redes sociais se está aparecendo aqui pra vocês o tempo inteiro e dessa forma a gente pega esse link e também manda pros caras, beleza? Então vamos lá, meu querido Alanis, deixa eu trocar nossa tela pra gente poder começar a falar primeiramente das datas aí que foram confirmadas para a Tóquio Game Show, as empresas também que farão parte, entendeu? Já estamos mostrando aqui pra vocês, pessoal, seguinte, dia 29 de setembro nós teremos uma abertura às 22 horas, dia 30 de setembro nós vamos ter aí apresentações da SNK, o Xbox Showcase, Konami e Capcom, e aqui tem os seus respectivos horários, como é Tóquio Game Show, entendeu? Os horários eles são meio irregulares, vamos dizer assim, pro nosso costume aqui no BR, entendeu? Então por isso que esses horários aqui que vocês estão vendo estão meio malucos, vamos dizer assim, não é na par da tarde, igual a gente tá acostumado, essas coisas. E aí, dia 1 de outubro, a gente vai ter Square Enix, Bandai Namco, Sega Atlus, fazendo apresentações, dia 2 de outubro teremos Tencent e Koei Tecmo, e no dia 3 de outubro nós teremos a Arc System Works, Ubisoft, Miohoyo e a cerimônia de encerramento. Então assim, muitas empresas interessantes aqui pra poder apresentar novidades pra nós, principalmente Capcom, a própria Ubisoft, Arc System Works, que eles podem aproveitar pra poder trazer novidades aí pra gente de Guilty Gear, entendeu? Eles disseram que vai ter um patch de atualização ainda em setembro pra nós, né, Lanios? E também Bandai Namco, vai saber o que eles podem apresentar aí em termos de novos jogos pra nós, né? A Sega pode vir com alguma atualização em cima do Sonic Colors, pode trazer o próximo jogo do Sonic aí também, né? Que tem algumas coisas que eles tinham anunciado. MiHoYo ali é a... ela é a empresa do Genshin Impact, né? Pode ser que tenha alguma coisa relacionada ao jogo, algum anúncio novo, vai saber, né? E nós teremos King of Fighters XV fazendo uma aparição lá também e eles devem mostrar, talvez, um pouco mais de gameplay, entendeu? Um showcase mais focado aí em termos de gameplay, não só ficar apresentando personagens como eles têm feito semanalmente, mas uma demonstração mais completinha de como é que tá as mecânicas e tudo mais, os especiais de cada personagem e devem trazer algumas surpresas também, eu acredito, pro jogo. É, eu fico curioso com o que pode ter na Xbox Showcase, porque eles já apresentaram da outra vez lá o Flight Simulator com atualização do Japão. É, depois de 35 anos que tem o jogo, os caras precisam verão colocar o Japão no mapa do jogo. Mano, eu só quero saber de uma coisa. Hellblade 2 nessa Xbox Showcase? É isso que eu ia falar. Eu me pergunto o que tipo de coisa que eles vão levar lá que pode ser um atrativo pro público japonês, entendeu? O Hellblade que você comentou, cara, faz muito sentido. E eu espero que tenha alguma coisa que seja de terceiros, pelo menos, mas que, sabe, que tenha essa pegada, assim, do tipo, desses jogos de hack and slash, essas paradas, entendeu? Da Koei Tecmo, eu espero, sinceramente, que eles anunciem um DLC pro Samurai Warriors, que saiu aí o 5, né? Ficou muito legal e tal, e eu já tô sentindo falta de um DLC, porque o jogo ficou muito bom. Pois é, cara. Mas não para por aí, Alainos, porque nós temos aqui agora de discutir um possível vazamento aqui. Deixa eu trocar até nossa tela novamente pra vocês verem, ó. Estamos aqui com o link que nós pegamos e foi divulgado aí no 4chan, entre outros sites também, Reddit, muita gente comentando aí pela internet, né, nas comunidades, que esta daqui deve ser a apresentação da Capcom, onde teremos aí, principalmente, a revelação de Resident Evil Village DLC. Um teaser mostrando pra nós aí, um World Premiere dele, no caso, né, O que que vamos ter neste conteúdo adicional do jogo, que já foi confirmado pela própria Capcom, entendeu? Eles mostraram no último evento que eles fizeram, bem no finalzinho, só um texto lá mostrando, tipo, ah, a DLC está em produção. Aí, tipo, espera, cambada. E aí, eu acho que é um momento perfeito, porque a Capcom é uma empresa japonesa, o nome do evento é Tokyo Game Show. Tem lugar mais propício pra eles mostrarem uma DLC de Resident Evil 8? Não tem, mano. Eu acho que é aqui mesmo que vai aparecer pra nós. Eu acho que esse schedule, né, que é essa agenda aqui que eles estão mostrando, ela tem, sim, um pouco de veracidade, vamos dizer. E, além disso, além do Resident Evil, o Village, no caso, a gente vai ter trailer final do Reverse, que é aquele joguinho lá, multiplayer, que a gente viu, que é até divertidinho, apesar de não ser tão assim, né? Vamos ver se eles mudam alguma coisa até a versão final, até o jogo sair, de fato. A gente vai ter um Welcome to Raccoon City Exclusive Look Video. Isso daqui é o filme. Então, eles devem mostrar também um trailer dele. Já tá mais do que na hora também da gente ver um pouco mais. Porque até onde eu me lembro, esse filme vai lançar ainda esse ano. Então, já passou da hora deles mostrarem um trailer mais robusto pra nós. Teremos Ace Attorney, teremos Monster Hunter Rise PC Trailer aqui também, ó. Com alguns conteúdos adicionais aqui também do Monster Hunter Stories. Mas, aqui no final, cara, eu tenho que destacar um trailer de gameplay do Pragmata, que é um jogo da Capcom que todo mundo tá querendo vê-la. Só queria comentar ali que tem o Monster Hunter que tá escrito errado. Eu acho que isso daí dá essa agenda real mesmo. Se você pega de baixo pra cima, o terceiro tá escrito Monster Hunter. Monster Hunter, é, exatamente. Foi um erro do estagiário, talvez, né, mano? Alguém tá escrevendo ali, ó. Como é bem comum a gente tirar essas paradas aí, isso aí é planilha de Excel, provavelmente. Duvido não, viu? Mesmo que isso aqui não seja real, algumas coisas aqui devem ser mostradas, sim, lá. Como o trailer do filme, a DLC do Resident Evil, até mesmo o trailer desse Pragmata, mano. Que ele já foi anunciado já tem um tempinho aí. Nós não tivemos mais informações. E eles devem aproveitar o gancho pra poder trazer pra nós. Pragmata é aquele do humano com a roupa de astronauta na cidade, né? Esses foram os que me interessou quando eu apareci a primeira vez, assim. Desses aqui, obviamente, eu tô muito interessado também na DLC do Resident Evil pra poder saber qual a abordagem deles nesse conteúdo adicional. Se vai ser alguma coisa relacionada à Rose, né? Depois do final do jogo ali e tudo mais. Ou se eles vão apresentar pra gente a missão que o Chris vai fazer. Porque vocês lembram no final do jogo também lá? Que ele vê que a BSA mandou armas biológicas e tudo mais. E se eu não me engano, ele comenta com o piloto pra eles poderem ir pra lá. Pra poder ver o que aconteceu, o que tá acontecendo, o que os caras tão tramando. Então, eu acho que são esses dois caminhos. Ou eles vão fazer alguma coisa relacionada à Rose. Ou então, eles vão focar nessa missão do Chris aí. Mas eu acho que seria muito da hora, sim, eles focarem nesse conteúdo adicional aí. Pra gente poder jogar mais com o Chris, porque controlar o personagem na campanha principal do Resident Evil Village foi da hora, mano. Ou o Ethan não morreu. E aí agora a gente vai jogar com ele com novos poderes aí. Muitas dúvidas, cara. Tem gente que acha que pelo final ali o Ethan pode de alguma forma ter sobrevivido e tudo mais. Eu acho que ele foi dessa pra melhor. Assim, eu também acho, né? Teve uma galera que deu o zoom ali e tal no boneco lá e viu que o boneco que tava vindo aparentemente era o Ethan, né? Só que pra mim era um placeholder também, entendeu? Como eu não sei como é o Ethan, pode ser qualquer boneco. De acordo com a galera que fuchicou alguns arquivos do jogo, aquele ali parece ser o Ethan mesmo. Eu acho que ele morreu, mas eu não vou dar 100% de certeza não. Vai que a Capcom surpreende a gente de alguma forma aí, né? Eu quero acreditar um pouco na surpresa também. Acho que desses daí o que ia me animar mais era se mostrasse como é que é o desenvolvimento da filha dele na história, sabe? Querendo o gancho aí pra uma continuidade, alguma coisa assim. Só nos é se esperar aí, meus amigos. E agora comentem aqui embaixo o que vocês acham que vai vir aí na tua Game Show. Se vocês acreditam em todas as informações que foram passadas aqui desse vazamento do conteúdo da Capcom. Deixa aqui embaixo nos comentários suas opiniões, a gente vai adorar ver. E não se esqueça, não me deixe o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Seu Deus, uma olhada pro pinho esquerdo e direito indicado de vocês. Até mais. Vamos! Vamos!